Essa beleza, dessa obra-prima da natureza, que é o Russo, olha que bonito. Ai, olha, dá, 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 dá. Quem vai querer bolsas de lembrança do Chacrinha? Olha a bolsinha do Chacrinha, dona Maria. Vamos olhar a bolsinha. Olha a bolsinha, distribui lá, Russo. Trama boa. Alô, alô, alô. E agora para todo o Brasil, no nosso programa de Páscoa, a Bolsa Mel. Alô, alô, alô. E eu vou, na sexta-feira eu vou, vou subindo a ladeira do Pelô. E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou, meu coração palpita, vou subindo a ladeira do Pelô. E eu vou, e eu vou, e eu vou, meu coração palpita, vou subindo a ladeira do Pelô. E eu vou, e eu vou, e eu vou, meu coração palpita, vou subindo a ladeira do Pelô. E eu vou, e eu vou, e eu vou, e eu vou, meu coração palpita, vou subindo a ladeira do Pelô. Todo mundo batendo palpita, vou subindo a ladeira do Pelô. E eu vou, e eu vou, e eu vou, meu coração palpita, vou subindo a ladeira do Pelô. Palpita, vou subindo a ladeira do Pelô. E eu vou, e eu vou. Não, 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 não. Neste mais uns 15 dias o guerreiro aqui estará conosco no comando do Caceno. Não é verdade? É que eu digo sempre, um Chacrinha não tem substituto. E agora para apresentar o programa é mole, né? Qualquer louco de talento leva isso aqui numa Rabbi. Chacrinha! Chacrinha! Não existe. Você está de parabéns pra tocar, calma, senhor. E a mine não vai gostar de decisionar. E você também, só de parabéns, porque você está bem acompanhado. Ai, como era greve. Palmas para baixo também! E atenção, atenção